Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Santos neste domingo seis e meia da noite no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul, a estreia tricolor no campeonato brasileiro. O mistério foi desvendado e aqui eu vou dar absoluto crédito à colega Fabiola Tieli da Rádio Imortal que conseguiu a lista de relacionados do tricolor direto de Caxias do Sul. Tem aí uma boa notícia, Soares está com a delegação. Por outro lado, o desfalque importante de Felipe Carbagio. Tudo, tudo você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Grêmio adotou muito mistério aí e não divulgou a lista de relacionados para este jogo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Até porque o tricolor retornou ontem à noite de Natal, onde venceu o ABC pela Copa do Brasil. Teve apenas um treino fechado nesta manhã no CT Luiz Carvalho e a assessoria de imprensa do tricolor informou que a lista, ela só será divulgada amanhã de jogadores. Mas, a colega e competentíssima profissional, a Fabiola Thiele, da Rádio Imortal, ela está em Caxias do Sul e ela conseguiu com exclusividade a lista de jogadores. E aqui eu faço questão de dar absoluto crédito à Fabiola. Excelente trabalho, meus parabéns. E aqui vai a lista de jogadores que estão concentrados em Caxias. Goleiros Everton Galdino e André Henrique. Esta é a lista de relacionados do Grêmio para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos. Vale ressaltar, Fábio com lesão muscular segue de fora. O mesmo acontece com o PP. O PP tem chance de retornar contra o Cruzeiro no próximo sábado em Belo Horizonte. Está sendo preparado para esta partida. E os desfalques, mais uma vez, o Felipe Carbagio, ele tem aí um problema médico. Eu ainda estou tentando confirmar qual é este problema. Fica mais uma vez de fora. E até a informação do nosso Diego Torbis, melhor dizendo, é de que ele tem uma pubalgia e isso precisa de tratamento, porque é uma dor insuportável. E aí atrapalha demais a desenvoltura do jogador em campo. E ainda o Lucas Silva sentiu problema muscular e também não integra a delegação. Sendo assim, com base nos atletas relacionados, a principal dúvida de Renato está no meio campo. Três jogadores brigam por uma vaga no time. Natan, Darlan ou então Zinho, tendo um esquema mais ofensivo. Provável time. Adriel, João Pedro na lateral direita. A zaga de Bruno Alves e Kahneman com Diogo Barbosa na lateral esquerda. Vale lembrar que Reinaldo segue com lesão no joelho, será desfalque por um bom tempo ainda. Meio de campo de Vilhaçante, Bitelo. Aí a dúvida, Natan, Zinho ou então o Darlan, desses três últimos citados. Um começa, Cristaldo e Vina. Na frente, Luizito Soares. É desta forma que se encaminha a escalação do Grêmio para este jogo contra o Santos. Soares, ele se queixou de dores no joelho. Confidenciou isso a Renato Portaluppi. Só que nos últimos treinos não sentiu nada. Trabalhou normalmente e viajando, acredito eu, que vai jogar. Não será aí um problema para o duelo diante do Peixe. A direção do Grêmio espera um bom público. A punição imposta ao STJD. O Grêmio joga essa partida longe da arena. E aí, nas próximas três partidas em casa, terá a arquibancada norte interditada, fechada. Dois deles, o Bragantino e também o Clássico Grenal. Não estou lembrando agora qual é a outra partida que o Grêmio tem sem a presença do seu torcedor na arquibancada norte. Janela do Brasil fecha agora no dia 20 de abril, portanto, daqui cinco dias. O presidente Alberto Guerra, em conversa com o nosso Rafael Pfeiffer, na Rádio Guaíba, ele disse que não chega mais nenhum reforço. E também é muito difícil que algum atleta ainda deixe o clube nesta janela de transferências, pelo menos no Brasil, e que mudanças no grupo só vão acontecer a partir do meio do ano, se porventura, especialmente de saídas de atletas e de novas contratações. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos! Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?